Chenei um povo, me leva de onde eu quero Se quiser não tem cor de mim, escuta meu coração Gui, bate com uma paz, mas também bate em marchão Ele abraça o país, pra ser doente, esse chão te faz o ar já acontecer Ele abraça o doente, pra ser doente, esse chão te faz o ar já acontecer E aí, na sul do brilho pra sempre ver Esse chote faz glória e agradecer E aí, na sul do brilho pra sempre ver Fala, a moça faz glória e agradecer